Opa, olha só quem tá de volta Só queria falar aqui pra ficarem até o final do vídeo E se possível deixar aquele like delícia E o bagulho já logo começa Lá com os cara tudo preparado pra correr aquela ação silvestre do inem desse ano Já bateu meio dia e 55 e os cara tá tudo atrasado Assim como eu tô atrasado pra postar esse vídeo Mas vamo lá, né? Esse cara aí é o famoso mudinho da sala O maluco só estuda e não fala mais nada Como podemos perceber Ele está em primeiro E a negada tá só que corre atrás do maluco Tem até o mordomo no negócio, mano E o bagulho aqui tá doido mesmo Tem o negão do zap O famoso comedor de crianças E até o Saitama tá aqui na corrida, mano E olha só cara Até a nossa querida loirinha tá no meio dos macho peludo Até a diva tá aqui também Eu sou a diva que você quer confiar O Saitama E olha só cara O que você quer motivo? O que você quer Já logo abre aquela boca meio estranha ali, né? E o mudinho lá chega e segura a risada. Fala lá pra você ver. E olha só quem apareceu por aqui também. É o nosso querido Deus Liorio com uma puta vontade de bater aquele cagão. Passa também ali do lado aquele cabelo que nós não conhecemos, não é mesmo? Opa, mas olha só que surpresa. Eu nunca desconfiei de que fosse essa diva. Tem até aquela típica cena do Black Flip carpado de trivela desse maravilhoso aqui. Ei, mano, você sabe pra onde você tem que seguir? Eu não, cara. Me conta aí, velho. Aí já corta lá pra o gordinho que tava correndo lá no começo. O cara já tá todo babado, não aguenta andar mais nem dois metros direito. E ainda vem uns cara lá falar que ele é um lixo e não vai conseguir chegar a tempo. E ele já logo abre aquele bocão maravilhoso todo babado. Ai, que delícia. E depois disso vem o nosso Deus Liorio lá morrendo também. Mas então começa aquele flashback de vida. E ele começa a pensar nas cocotinhas que ele vai pegar na faculdade. Eu vou comer todo mundo, desgra... Aí tá lá a galera toda subindo a escada da discórdia. E o mudinho lá já logo aumenta a velocidade pra chegar primeiro que todo mundo. E os cara já fica paudurecido louco pra pegar o mudinho. E ele tá lá só curtindo a brisa do vento de boas. E as diva que tão lá atrás resolvem ativar aquele bost só de zoas. Aí já logo corta pra nossa loirinha. Já tirando aquela peça de roupa só de zoas. Essa peça ali que cê queria? Engraçado que ele não tirou a blusa igual. Nosso amigo Liorio não é mesmo. Porque será né galerinha? Aí ele já logo começa a bater aquele papo com o amigo Liorio ali e tal. Mas parece que ele leva um vácuo. Aí o Madara chega ali no meio. E mata pelo menos uma meia dúzia de figurante. E enquanto isso tá lá a dupla dinâmica só desviando dos corpos que o Madara deixou pra trás. E o nosso querido que lua já dá aquela visualizada no oco lá em cima. E os meninos já saem disparada pra ver quem chega no portão do Enem primeiro. E o nosso mudinho como sempre mantendo a liderança só de zoas. Rise, mother fucker. Assamo, caralho. Assamo, animal. É porra. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Mata, ganhei. Tomou, mas já vira. Moral da história. Nunca se atrasem pro Enem galerinha. Ou você ir a virar meme e ser zoado na rua. E antes do vídeo acabar eu queria apresentar pra você que quer aprender a desenhar. Está ainda a oportunidade. Se você acha que isso é um dom, pois está muito enganado. É só você acessar aí o primeiro link da descrição. E obter todas as informações. Quem sabe você consiga desenhar até melhor. Que esses caras aí não é mesmo. É isso aí, valeu, falou e até a próxima. Listo. 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 Listo.